Valeu pelas inscrições aí também. Muito obrigado aos dois inscritos novos desse mês. Essa manutenção é pra vocês. Obrigadão. Fala pessoal, começando mais um RC Garage aqui. Agora vamos arrumar o diferencial da Summit. Vou trocar a peça aqui. Ele está sem os dentes. Opa, desculpa. Está sem os dentes, né? Eles quebraram. Então, vamos substituir eles. E eu vou mostrar pra vocês. Se liga aí. Fala pessoal, ó. Já está aberto o diferencial dela. Essas peças estão boas, não estão quebradas. Mas os O-Rings dela, de silicone, estão quebrados. Ai, ai, ai. Vou substituir. Olha como mordeu. Isso aqui é uma espécie de arruela, né? A mordida. A gente vai ver o que vai fazer aqui. E já volta aí. Pode ser que volte pronto. Pode ser que não. Mas é isso aí. Se aparecer mais alguma coisa. Essa aqui também está meio rompidinha. Está rompida aqui em cima. Mas faz parte. É isso aí. Já voltamos aí. Vai estar tudo pronto. E amanhã eu quero andar ela. Estava até carregando a bateria dela. Está aqui embaixo. Acabei de montar o diferencial já. Agora ele está prontinho. Só falta engraxar. E... Andar. Esses riscos aqui foram feitos pelos pedaços que quebraram daquela coroa lá. Essa coroa está novinha. Essa aqui é o pedaço que faz funcionar o... A parte de bloqueio diferencial dele. E ela funciona... Assim, né? Ó. Ela entra e sai lá do diferencial. Quando ela entra pra cá. Essa parte aqui trava. Porque tem um pino aqui dentro. Aqui, ó. Quando a gente solta... Aí essa parte roda. Muito show, né? Traxas inovou bastante fazendo isso. Mas ficou muito machucado. Mas é isso aí. Vivendo, quebrando. E vamos nessa aí. Vamos engraxar ele aí. E vamos estalar. O outro pedaço está aqui. Ó. Tá show. Também está um pouco machucadinho lá dentro. Mas a gente vai usar a mesma caixa ainda. Vou lubrificar. Vou fechar. E vou montar nela, né? Vamos montar nela. Desmontar a parte de traseira inteira ali. E montar. Fiquem aí. Assistam o filme até o final, hein? Fala, pessoal. Ela aqui. Quebrei os fiozinhos da luz ali. Não arrumei. Só arrumar. Tá vendo? Tá apagado aqui. Aí, ó. Ela capotou. E eu esqueci de arrumar. Testando o diferencial. O diferencial ficou jóia. Ó. Vamos dar uma ligadinha na ventoinha aqui. Quando eu ligo a ventoinha, as luzes embaixo também acendem. Por quê? Por quê? Porque... Não tem conexão pra colocar. Tinha que colocar um Y. Não coloquei porque carrega muito o ESC. É muita coisa puxando nela. Tem muito servo. Então, é isso aí. Porque, ó. Olha a piscadinha que ela dá na... Se você conseguir... Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu dar uma apagada na luz aqui, ó. Ó. Ela dá uma variada, ó. Quando eu faço força no servo, ela varia a força no... Da luz. Isso aí, galera. Ficou ótimo. Vamos andar na praia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.